A vida aqui tá muito boa Pra lá de legal Todo dia tem furia Sempre é carnaval Muita fartura na mesa E não há desemprego Aqui se aposenta cedo E se vive mais Não há violência De norte a sul Novembro e samba Tá tudo assim É, tá bom Tá do jeito que o diabo gosta É, tá bom Tá uma verdadeira É, tá bom Tá do jeito que o diabo gosta É, tá bom Tá uma verdadeira Até o nosso futebol Tá melhor no pé Que até já esquecemos Da era Belé Quando não ganha no campo Ganha do cara ou coroa O futebol brasileiro Está numa boa Não tem mais cartão Não tem mais cartão Preciso ser a pedra campeão É, tá bom Tá do jeito que o diabo gosta É, tá bom Tá do jeito que o diabo gosta É, tá bom Tá uma verdadeira É, tá bom Tá do jeito que o diabo gosta É, tá bom Tá do jeito que o diabo gosta É, tá bom Tá uma verdadeira Ótima